Bom dia, amado Pai. Obrigado, Senhor, por mais um despertar, por mais um amanhecer, por poder contemplar as maravilhas de um novo dia. Te apresento nesta manhã minha vida, minha saúde, meus filhos e todos os meus amigos. Senhor, ilumina as nossas vidas neste dia, conduza nossos passos, nos mostra o caminho certo a seguir. Fica junto de nós, Senhor, e nos livre de todo o mal. Amém. Amém.